Oi, sua Maria Mara. Eu primeiro vou abrir a banana. Fala, eu vou fazer uma receita de... Eu quero de... de... Banana. Banana. Então, primeiro você vai fazer o quê? Descascar a banana. Depois, a gente amassa. Isso mesmo. Vou amassar... Com garfo. Com garfo. Com garfo. Eu preciso para ajuda. Tá dando certo? Conte. Tá, agora você já amassou? Uhum. Tá, então agora que tá amassado... Vai duas colheres de leite. Um pouquinho de ar, aí mistura. Tudo. Vai ver uma colher. Aqui é a colher. Mistura devagar. Vai misturando tudo devagar. Com um pouquinho de água. Primeiro vamos pegar o quê? O ovo. Aí agora põe... O ovo. Um ovo. Isso mesmo. Um ovo. Então aí eu vou quebrar o ovo pra você. E aí você despeja aí na sua receita. Tá bom. Agora você mexe o ovo na panqueca. Opa, caiu. Agora põe ele de volta. Aí agora você misturou o ovo, a banana, o leite. Aí vamos pôr só uma colherzinha de fermento. Pode colocar? Pode. A receita tá pronta, certo? Certo. Uma colherzinha de café bem pequenininha. Ó, espalha aí e mexe. Pronto. Agora mexe devagar. Agora, aí depois a gente vai pegar e mexe, amor. Mexe a sua receita. Mexe com o garfo. Então mexe com a colher. Devagar, pra não cair do prato, certo? Põe o garfo aqui no potinho. Aí agora a gente pega uma frigideira, com a ajuda da mamãe, e a gente vai fritar as panquequinhas. E a gente já volta. A mamãe vai fritar a panqueca e a gente vai fritar isso. Aí aproveita e agora, enquanto isso, o que seu amiguinho pode fazer? É comer. Enquanto a comida não tá pronta, ele pode dar o like e se inscrever no canal. Pode dar o like e se inscrever no canal. Então vamos esperar que daqui a pouco tá pronto. Prontinho. Aí agora? Oi, eu sou a Maria Amália. A minha panqueca ficou pronta e agora eu vou comer a panqueca. E você pode colocar o que na panquequinha? Mel. Você quer colocar? Não. E tá gostosa? E mel é muito o quê? Quero uma carinha. Mel é o quê? É saudável? Aham. Hum, então tá bom. E nessa? Come essa, depois a outra. E agora então, que a panqueca tá pronta, dá uma mordidinha e vamos encerrar o vídeo primeiro. Pra você poder comer. Encerra o vídeo? Tá gostoso? E agora você fala o quê? Tchau. Encerrar o vídeo. Agora eu vou comer. Manda um beijo. Até o próximo vídeo. Seja no meu canal. Um beijo. O último vídeo está... Seja no meu canal.